E aí, Felipinho? E aí, Elisabetizinha? O que que rola amanhã no Portal Saúde Livros e na nossa janela da Paulista? O que que é, Felipinho? O que que é, Elisabetizinha? É o meu programa Só Livros, que dessa vez faz a cobertura do lançamento do novo livro do escritor Zedu Lima, Surfando na Onda dos Oitenta. Zedu Lima fez oitenta anos e conta pra você a história, principalmente a história profissional dele, que é uma história maravilhosa. E o livro, gente, também é lindo. É lindo, todo cheio de fotos, de lembranças. É uma coisa imperdível. Então, assista o programa pra ver tudinho sobre Surfando na Onda dos Oitenta, de Zedu Lima. Um tremendo escritor, né, crianças? É isso aí. Agora, olha, é tarde, eu já vou indo, preciso ir embora, até amanhã. Um beijo aqui da nossa janela da Paulista. Um beijo aqui da nossa janela 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 da nossa. Tchau.